Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mussinha e hoje eu vou te ensinar a fazer um Latte Ovo Maltini. Latte é um café com leite bem cremoso, só que nesse daqui tem ovo maltini e é maravilhoso, super fácil de fazer, é lógico, eu não preciso nem falar que é fácil de fazer, então vamos lá. Eu tô aqui com o meu liquidificador porque eu quero que esse leite fique bem cremosinho, por isso que eu vou fazer aqui. E eu tô aqui com duas taças, essa quantidade que eu tô fazendo serve duas pessoas. E já vamos começar colocando um tetezinho embaixo de cada taça. Eu tô aqui só com um pouquinho de chocolate em gotas ou chocolate picadinho, tanto faz. E a gente vai colocar assim um pouquinho embaixo e a gente não vai mexer depois que a gente colocar o leite. Justamente pra na hora que a pessoa for tomar, ela... Nossa, que isso? Tem alguma coisa aqui embaixo? Sim, aham. E aqui eu vou colocar no meu liquidificador. Eu tenho 400ml de leite quente. Eu só vou colocar metade disso aqui dentro. E a gente vai bater só o leite, sem nada mais. Confia em mim, é isso mesmo. Vamos bater o leite só por uns 30 segundos pra ele ficar bem, bem, bem cremosinho. Pronto, só isso. Os 30 segundos ele fica bem espumosinho. E a gente vai colocar metade desse leite na nossa tacinha. Prontinho. Tudo bem se ficar um pouquinho a mais. E agora eu vou colocar aqui um pouquinho de café. É o cafezinho normal que eu tenho aqui em casa. Coloca só um pouquinho. Tem que colocar esse café bem devagar pra gente ainda conseguir ver a espuma que fica em cima do nosso leite que a gente bateu. E aí o leite que sobrar volta mais um pouquinho. E a gente vai colocar aqui nesse leite 4 colheres de sopa de, é lógico, ovo maltine. Bate até ficar cremoso. Acabou. Olha, aí você também coloca bem devagarzinho aqui no seu leite. Show! E pra finalizar, pega mais um pouquinho do ovo maltine que sobrou e polvilha assim em cima bem delicadamente. Delícia! Bem cremosinho. Muito bom. Faz lindo, diferente, criativo e fácil, né? Não tem segredo. Faz. Me diz depois o que você achou e eu te vejo na próxima. Tchau! Tchau!